Fala aí galera, tudo beleza? Eu vim aqui mostrar pra vocês os aplicativos que eu uso pra editar foto e vídeo Algumas pessoas me pediram no direct, foi mal aí pra não ter respondido É porque eu tava esperando alguém mais ficar com dúvida pra me fazer esse vídeo Então os aplicativos que eu uso basicamente são esse aqui O Light, o PixArt, o Focus, o Visco, o Airbrush e o Beat Release pra edição de foto O InShot, o Vcus e o Videolip pra edição de vídeo Então basicamente os aplicativos que eu uso são esses pra editar E eu vou editar agora uma foto e mostrar pra vocês como é que eu faço essa edição Pras pessoas quando pedem assim, então vamos lá Agora que eu abro o PixArt, eu começo por ele e vou na opção Flash Que eu gosto de usar muito Aí eu gosto desse daqui, cadê, cadê? É, de usar esse Flash aqui Isso aí Aí eu arrasto ele pra cima, né? Que a gente mexe através dessa bolinha Aumento ele nos dois tracinhos Aí eu subo a ponta dele também Cadê? Lá pra cima também Porque eu quero que ela fique O Flash fique virado pra galera, entendeu? Aí eu venho aqui em Opacidade, abaixo Né? No mesclar eu vou em clarear E aplico porque aqui é basicamente isso que eu quero Entendeu? Aí eu vou em próximo E eu salvo a foto, né? Baixo a foto E agora eu abro no Focus O Focus ele já dá o foco direto seletivo Entendeu? Aí você só ajusta Né? Aí aqui é o antes e depois Aí como tá assim eu vou deixar assim Então eu clico lá em cima E salvar a cópia, tá galera? Sempre salvar a cópia Nunca salvar o original Aí imagem salva Eu abro o Arrebrush E aqui basicamente tem Como tirar a espinha Né? Botar o tom de pele É, release É, olheiras É, aumentar o brilho Alongar a foto Essas coisas assim Mas aqui eu vou mexer basicamente No, no acne Né? Que é tirar a espinha Aí então eu vou adiantar aqui O vídeo pra vocês Pra não ficar tão longo Bem, aí aqui agora Eu aperto nesse checkzinho aqui E vou em suavizar Né? Que aí eu suavizo a foto Na verdade eu vou suavizar só ela Porque ela é a pessoa que tá em destaque na foto, né? Aí pra foto não parecer muito editada, né? Aí eu vou lá e só suavizo Suavizo o pescoço também Porque é preciso pra uniformizar Aperto no checkzinho também Importo E agora eu vou abrir ela No PixArt, né? Que é agora a casa Na carta final Aí eu venho aqui Importar a foto Eu sempre crio uma pasta Porque eu acho melhor Pra separar Aí eu venho do rolo de câmera Importar a foto que eu quero Importei Agora eu venho pra editar Eu aperto aqui em luz Né? Eu mexo no realce Né? Que aí vai de acordo com a foto Eu deixo aqui Em sombra Eu aumento um pouco É... Em brancos Eu abaixo tudo Eu abaixo tudo porque eu acho que Dá um ar mais profissional assim pra foto Aqui tá bom Aí eu venho agora em cor E mistura Lá em cima Aqui no vermelho Eu aumento um pouco a saturação Né? Aumento um pouco E... Tá bom aqui Em laranja Eu também aumento um pouco a saturação Aqui Tá bom Em amarelo Eu aumento A saturação É... Abaixo Aqui Já veio Abaixo a matriz E a luminosidade Também abaixo Luminância Aí eu venho aqui nesse azul mais forte No verde eu não quero mexer Aí eu aumento um pouco a saturação Abaixo só um pouco a matriz Pra não parecer artificial E... Abaixo um pouco a luminância Então... Pra mim... Assim... Tá bom Né? Eu aperto em concluir Aí agora eu vou aqui em temperatura Né? Que é o que dá toda a cara Aumento Porque eu quero ela quente Assim mesmo Se eu achar que tá muito amarelado Eu venho aqui em saturação Né? E abaixo um pouco Mas eu vou deixar menos um É... Cadê? Menos um Eu vou deixar assim Porque é assim que eu quero Aí eu venho... Aciona essas duas Travinhas aqui Né? E... Por aqui É basicamente isso Então essa é a foto Antes e depois Cadê? Aqui Antes e depois É salvar, né? A foto Importar a foto Cadê? Perto lá Tem como salvar em outras opções DNG E a outra lá Mas eu vou salvar em JPEG mesmo Na resolução alta Salvar a imagem E basicamente é isso Agora eu vou deixar Algumas fotos antes e depois De editada pra vocês Falou!